Faz parte do programa da entrada da cidade, etapa 1, é o complemento da avenida Aroudo de Camargo, com a reurbanização e interligação da galeria que já havia sido construída até um trecho, estamos interligando até a futura estação elevatória com comporta. Ela vai ter uma coleta muito melhor de água, das águas de chuva e acumulação da maré, uma acumulação melhor, que no futuro vai interligar com a estação elevatória com comporta, aí o sistema vai operar na sua integralidade, e uma reurbanização dessa área que é fundamental e é o objetivo do programa. O benefício é direto para os moradores, não vai ter mais a parte do basamento de esgoto, e a parte urbanística mesmo, a gente vai continuar o alargamento da pista, a execução de guias, calçadas, e dar sequência na implantação do pavimento novo. Com a maré alta, teremos uma capacidade maior de reservação. Pode ser que as casas que estão mais baixas, que esse terreno sofre um recalque natural, sofram ainda um pouco com a maré muito alta. Mas, no geral, vai ser praticamente resolvida, porque basta a operação da comporta na maré alta, vai segurar a água e funcionar o sistema de bombas, a gente não terá esse problema. E aí Legenda Adriana Zanotto